Com vocês, o grande sucesso! Bambalada, o moral, o som da galera! Bambalada! Alô de carabeiros de todo o Brasil! Se prepara pra curtir a sanfona, amigos do Bambalada, meu rei! É bem! Já o Brasil flui de balança, né? E assim, ó! Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer zoar, essa vez vou te pegar Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer zoar, essa vez vou te pegar Eu, 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 você vai se apaixonar Eu, 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 sanfona, amigos tem pra dançar Eu, 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 você vai se apaixonar E o, e o, e o, bomba-lada até toda O coral Essa é a banda lá do coral da Bahia, meu rei Essa é a exclusiva do bomba-lada, meu rei Pode copiar Eu falei pra você, pra não me esqueciar O mundo dá muitas voltas e a bola vai girar E quem sabe um dia certo, um bolão ou mega cena Vou andar só de raibos e ainda vou roubar a cena Eu vou pegar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer sua, dessa vez vou te pegar Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer suave, por mim vai se apaixonar Eu, 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 você vai se apaixonar Eu, 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 safona mix é pra dançar Eu, 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 você vai se apaixonar Eu, 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 você vai se apaixonar Essa é a safona mix mais tocada do Brasil Arpa o paredão e solta essa pancada, meu rei Eu falei pra você, pra não me esqueciar O mundo dá muitas voltas e a bola vai girar E quem sabe um dia eu ganho, o balão vou pegar a cena Vou andar só de high looks e ainda vou roubar a cena Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer sua e por mim se apaixona Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu sou da Sanfona Mix e vou falar da história Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer sua e você vai se apaixonar Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Eu vou te fazer sua e você vai se apaixonar Acesse www.bambaladamoral.com.br Um abraço pra galera do Bointer Vamos jogar, vamos simbora Bambalada Eu vou beijar você e você vai se apaixonar Se apaixone com uma barlada aí Alô Robertinho, alô Ninos Produções Alô John John de Haiti, pense nos caba raparigueiro Qual a diferença entre a piriguete e a patricinha? A diferença tá na marca da calcinha Tá na marca da calcinha Qual a diferença entre a piriguete e a patricinha? No três, no três, um, dois, três É moral É moral Se qual a diferença entre a piriguete e a patricinha? A diferença tá na marca da calcinha Qual a diferença entre a piriguete e a patricinha? A diferença é assim, mãe, ó A patricinha adora um vagabundo E a piriguete, a piriguete arrasta todo mundo A patricinha adora um vagabundo A piriguete, olha só lá, olha só lá Só lá, só lá, só lá, só lá, só lá, só lá, só lá É meanings E qual a diferença, a piriguete, a patricinha, eu vou dizer A diferença tá na marca da calcinha Com a diferença, a piriguete, a patricinha A diferença tá... É, diga assim, ó A patricinha só anda de carrão E a piriguete só pega a lotação A patricinha só anda de carrão E a piriguete só pega a lotação Até parece uma balomba, mas é assim, eu tô com balada Sabe o que dá? Bambalão Se qual a diferença, a piriguete, a patricinha A diferença tá na marca da calcinha Qual a diferença, a piriguete, a patricinha A diferença em correntina é assim, ó A patricinha só vai de camarote A piriguete na pista se sacode A patricinha só vai de camarote A piriguete na pipoca se sacode A piriguete, a patricinha A diferença tá na marca da calcinha Qual a diferença, a piriguete, a patricinha A diferença tá na marca da calcinha Cada balde correntina Isso é bom balada E aí, aprendeu? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem ver mamãe Vem cá, vem ver mamãe É pra balada, nada aí é fazendo você mexer Vem cá, vem ver mamãe Vem cá, vem ver mamãe Olha lá, vem cá, vem cá, vem cá Olha na área com toda a mulherada O bamban chega no carro pancadão É paredão só tocando bambalada Bambalada, por moral Olha na área com toda a mulherada E o bamban chega no carro pancadão E a onda agora é andar de camaro Compedição, bimbi de azaração E até prendo uísque, gachaça com limão Eu fiquei medo até chegar a atração Nessa levada que todo mundo entala E a multidão não para achando pra quebrar mamãe E é pancadão, mamãe Pancadão, pancadão Bambalada, emoção Eu disse é pancadão, é pancadão O moral no som de carro pra rebaixar a jogada É pancadão, pancadão É pancadão, o moral é seu É pancadão, é pancadão O moral no som de carro é pra ser joguinho no chão O bambal vai de design e bambal do bambalada Essa é a doação, é sucesso Cacacu, 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 cacacu Olha na área com toda mulherada E o bambam chega no carro pancadão É pancadão, só tocando bambalada Compedição, bimbi de azaração Na área com toda mulherada E o bambam chega no carro pancadão É pancadão, só tocando bambalada Compedição, bimbi de azaração E é nessa levada que todo mundo embala E o bambam não para essa animação E é nessa levada que todo mundo Joga no swing, só tocando balança Chama, chama Eu disse é pancadão, mamãe, mamãe, mamãe O moral no som de carro é pra ser joguinho no chão Eu disse é pancadão, mamãe, pancadão A concorrência tá sentindo a pressão do paredão É pancadão, é pancadão O moral no som de carro é pra ser joguinho no chão Eu disse é pancadão, é pancadão A concorrência tá sentindo a pressão do paredão Chama pra quebra, mamãe Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Papai, ô, mais raparigueiro do que eu diga E cai Esse só papai Toca pra cima, bambalada da Bahia Vem, vem, vem Isso é bambalada Arroa, arroa, rodo, promoções Camila, ruas, carina Alô da Núbia Isso é bambalada Suinha, suinha Bambalada Esse mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Esse só papai Mais raparigueiro do que eu Só papai Esse só papai Suinha, suinha Foi na zoeira Botou sem nenhum conto Pois quando o brega é chique A cerveja é dez conto Chego em casa feio Amigo no desconto Papai rastou E ainda me deu cinquenta conto Solta a voz, diga Mais raparigueiro do que eu Só papai É, esse só papai Só papai Mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai O melhor carnaval do Brasil É em Correntina E o telefone é o sete sete nove um zero oito Trinta e um quarenta e dois Isso é bambalada Joga ver Papai foi na zoeira Papai foi na zoeira Botou sem nenhum conto Pois quando o cabal é chique A cerveja é dez conto É, chegou em casa bebo Amigo nem te conto Papai traçou Solta a voz E ainda me deu cinquenta Solta a voz Mais raparigueiro do que eu Se swinga É, esse só papai Só papai Mais raparigueiro do que eu Aí só de de governo Lá de Toritama, perna boa É, esse mais raparigueiro Joga no swing, vem Esse só papai E a galera se swingando Só papai E a raparigueiro do que eu Se só John John Meu tecladinho é raparigueiro Fita gota serena Tá, tá com cinco tensões Joga pra cima Bambalada Na Bahia Diga Raparigueiro do que eu Acesse www.bambaladomoral.com.br Isso é bambalada Olha o swing Olha a batida Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Oh, moral Tá legal minha galeria massa Do meu bloco É pra falar de amor Com o Bambalada Cátia Fernandes Galera do Benda Rio Mais Globo Sou homem com a caia Não envergonha raça Mulher comigo que não pega fogo Eu faço só pra fumaça Bambalada Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser Alô, raparigueiros do Brasil Suiga Esse coração aprendeu Nem sempre a gente acerta no amor Alô, meu parceiro Chegão Cavaliano As coisas nem sei falar Palavras confusas já sei Joga pra cima Venha, venha, mãe Esse jovem Suba Derrama Alegria Em mim Encontrei A liberdade Valeu, Lidiane Valeu, falou Esse jovem Fernandes A vida aí, né A galera lá de Vinhares Suiga Joga pra cima Jojo do Haiti Vem Bambalada Esse Bambalada O melhor carnaval do Brasil Alô, corretina Bahia Pode contar Bambalada Pode contar Sofri Mas o meu coração aprendeu Nem sempre a gente acerta no amor Brigue, digue, digue, digue Já perdeu O tempo par Nem sei falar Palavras confusas já sei decifrar Joga pra cima Joga pra cima e diga, diga, mãe Venha, passinho Derrama A alegria em mim Encontrei a liberdade Eu só quero é ser feliz Eu disse, jovem Chuva Derrama a alegria Aqui Encontrei a liberdade Eu só quero Derrama a alegria em mim Encontrei Bota a mãozinha direita pra cima Quem tiver com o tiro no bolso Pode Derrama a alegria em mim Semana do saco cheio Bambalada Em Porto Seguro Bahia Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Nunca mais eu vou chorar Nunca mais vou me prender Quem quiser gostar de mim Se prepare pra sofrer Dia 12 é Seara, Goiás Dia 13 de novembro Mambaí, Goiás Dia 14, segunda-feira Dia 14, segunda-feira Em Três Marias, Minas Gerais Soca pra cima, meu parceiro Venha, mãe Suí Alô, Betinho Amoral Grava essa aí, grava essa aí, Bê Repertório 2012 Procuro um amor Mesmo virtual Quem quiser deixe o recado Na minha página real Procuro um amor Mesmo virtual Tá legal, galerinha? Sucesso do Bambalada Bambalada Ô moral A verdade é que se eu pudesse estar com qualquer pessoa do mundo Essa pessoa ainda seria você Hoje o Bambal tá inspirado É o Absolute Já te procurei no Arcut Até joguei seu nome no Google Amor, mas o que restou Foi um vírus e como... Tá legal, galerinha? Suíga, suíga, suíga Correntinha Vem! Ô MSN Mas nunca mais te vi Tá tão azente É Meu link ainda é o mesmo e o seu Será que você já me esqueceu? Se lembra, amor Nós dois de madrugada Pegue essa letra aí, pegue Pegue essa é pra ficar no coração Mas o papo tinha hora marcada Ao vivo em Correntina Mas o meu mundo virtual era só você e eu Mas você me deletou Me excluiu Joga essa amorzinha Procura um amor Mesmo virtual E quem quiser Deixe o recado Na minha página real Eu procuro um amor Mesmo virtual E quem quiser Deixe o recado Na minha página Joga em cima E vem a mãe Não tem 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 Isso é Bumbalada Bavaia Falando de amor Canta pra mim Vem! Procura um amor E quem quiser Deixe o recado Procura um amor Mesmo virtual E quem quiser Deixe o recado Joga em cima Mãe Eu já te procurei No arco de Até joguei seu nome No Google Amor Mas o que restou Foi um vírus Com vírus de computador Mãe Até tenho você No MSN Mas nunca mais Te vi Tá tão ausente Meu link Ainda é O mesmo E o seu Será Que você Já me esqueceu Se lembra Amor Nós dois De madrugada É Mas o caso Senhora Marcada O meu mundo Virtual Era só Você e eu Mas você Me deletou Me excluiu Porque Procura um amor Mesmo virtual E quem quiser Deixe o recado Na minha página real Procura um amor Mesmo virtual Bambalaba Arroba Roja E-mail Ponto com Procura um amor Mesmo virtual Quem quiser Deixe o recado No meu Facebook No meu Twitter MySpace No nosso site Onde você quiser Procura um amor Mesmo virtual Que quiser Deixe o recado Na minha página real Procura um amor Mesmo virtual Mesmo virtual De correntino De correntino Menina linda Menina linda Tô ardendo de paixão Parei na tua Te quero Só pra mim Diga amanhã Diga amanhã Você eu bebo Eu fulmino Eu fumi não se conquistou Eu fumo um amor Eu fumo um amor Se eu fumo E canudinho Eu atravesso o balomate Deixotinho Entro de escasso No vulcão Em erupção E roubo o seu coração Eu pego mal, em canudinho Eu atravesso o balão, mate de shotinho Entro de escasso no vulcão Em erupção, faço um assalto e roubo o seu coração Eu canudinho Atravesso o balão, mate de shotinho Entro de escasso no vulcão Tô entraria no vulcão por minha causa, é? Oh, é, 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 é o swing mais gostoso A Bahia amanhã, 77-9108-3142 Aí pega carona em avião voando Essa é pra ficar na memória Banala, banala, banala Moral Motorola, a única marca que no nome tem duas coisas Que periguete gosta, ô tô? Tu gosta da sacanagem, né? Mas a danada, tá tão quietinha Não vai mais pra festa sozinha Mas a danada se aquietou Seu coração alguém roubou Mas a cachorra, tá tão quietinha Não vai mais pra festa sozinha Mas a danada se aquietou Seu coração alguém roubou Diga aí Quem conhece essa menina Surpreende quando vê Hoje ela tá na linha Mas foi pagodeira Porrozeira Namoradeira Que é chateira Pim, pip, 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 pip e esquete E esquete Agora ela é Pi, pip, pip, pip e esquete 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 Mais dois ou pretinhos armbres Pim, pip, pip e esquete Esquete Lambora Esquete Pi, pip, pip e esquete 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 Mas a danada, tá tão quietinha Não vai mais pra festa sozinha Mas a danada, se é quieto Seu coração alguém roubou Mas a danada, tá tão quietinha Não vai mais pra festa sozinha Mas a cachorra, se aguentou Seu coração alguém roubou E quem conhece essa menina Surpreende quando vê Hoje ela tá da linha Mas já foi pagodeira Porrozeira, namoradeira Cachacheira Cadê as espiriguetes? Estão aí? Fim, 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 fim e esquete Em barra pares, esquete Cadê as fim, fim, fim e esquete? Aqui de barra mares, as fim e esquete Já tá pra quebrar Fim, fim, fim e esquete Esquete, esquete Fim, fim, fim e esquete Matemática do Facebook Quanto menos roupa, mais curtidas Isso é fã balada Centralquebradeira.net Tente evitar Tente esquecer tudo que me lembra você Ambalada por moral Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só fiz um sim É mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Não dá pra evitar Suiga Barra Mares Seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Sua galera canta pra mim e diz Mas é tudo que eu venho tentando encontrar Mas me vem a saudade fazer lembrar Solta a voz e canta Tente evitar Tente esquecer tudo que me lembra você Tente não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate o desespero No mesmo instante o que eu quero é você Pra mim abraçar Canta pra mim Canta pra mim galerinha Já não me importa o tempo Eu tenho tanto medo de Canta pra mim Pais É tudo que eu venho tentando encontrar E a galera do fundão, diga Mas me vem a saudade Lembrar Solta a voz e diz Tente evitar Tente esquecer Tudo que me lembra você Tente não chorar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Nada de me reconhecer Eu amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Arraçadeira do sucesso Eu vou por te segurar pra falar Tá gostando, né? Moral Contato pra azul Quem liga primeiro Quem liga primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposto Você não vai ganhar Vamos apostar Vamos apostar? A vida é cruel Mas as mulheres são mais Joga a mãozinha pra cima e sacode Diga-se de passagem O que eu não tô vendo Que eu não tô vendo Era verdade Eu dizia que te amava Só pensa bem Quantas vezes você foi embora Eu te aceito Acreditei nas suas mudanças Vem, vem, vem Meu amor Meu amor Tá acostumado A fazer tudo errado E pedir pra voltar He-he Agora o sistema é outro Não choro Não sofro Alô galeria Espero você Espero você Me ligar Joga a mão em cima Aposta Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposto o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Vamos apostar gostosa Quem chora primeiro Quem liga primeiro He-he Eu pedi pra voltar Acordo, o sistema é outro Eu choro, não sofro Espero você me ligar Joga em cima, vem Vamos apostar Quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro, que tá com saudade Não vai aguentar, pedi pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro, que tá com saudade Aposto que quiser, viu? Vamos apostar Joga no suiga Ela me sustentava E por isso eu sinto uma falta dela Alô, sou a Ana Aguila Vamos acender Bota essa mãozinha pra cima, ei! Sinto falta dela Namora com ela E com os beijos com sabor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namora com ela E com os beijos Tá legal Um, dois, um, dois, três E sai do chão Dia trinta de dezembro Bambalada em águas famosas Minas Gerais Juntei Só dá faltar dinheiro Joga a mãozinha e swinga Bambalada Hoje eu me É esse amor Diga Que perde E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime Charmosa Deu dó Diga Ai, deu dó E a vontade No peito Naquele momento Falou Alô, 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 Rúvia Alô, minha galeria Diga Sinto falta dela Namora com ela E com os beijos Com sabor Ela Alô, William Alô, Ander Alô, Roger Walker Namora com ela E com os beijos Com sabor Joga em cima Tira o pezinho do chão Por favor Joga essa mãozinha pra cima Sua embalança Correntinha Bambalada Caio Neves Produções e aventuras Hoje eu me É Esse amor É Que perde Quem perdeu foi ela Acabou Sem querer Renasceu A vontade É De ser teu Diga, diga Tá tão linda Gostosa Sublime Charmosa Adeus Adeus A vontade No peito Naquele momento Falou Alô, paradica Bulosa do Brasil Sinto falta dela Namora com ela E com os beijos Com sabor Que ela dava Por amor Sinto falta dela Namora com ela E com os beijos Com sabor Joga pra cima E vem Sinto falta dela Namora com ela Meu parceiro Farley Tá aí no meio da galera Chapando todas Sinto falta dela E com os beijos Com sabor Bambalada Falando de amor Oh 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 Bambalada 2012, manhã 3.0, turbinada e rebaixada, viu? Tá legal minha galeria do Mega Love, segura o trio que vamos falar de avô agora Pode chamar aí Bambam, pode chamar, pode chamar, pode chamar, tá pronto? Deixa o Digitais em mim, deixa o Digitais em mim Bambalada Deixa o Digitais em mim, e agora vem pedindo que esqueça Deixa o Digitais em mim, tá legal jogar a mão, tiro o pé, sai do chão Por que você me deixa tão solto, vou perdendo a cabeça, se estou longe de ti? Eu fico desenhando o passado, tudo está atrasado, sem você por aqui Eu vejo sem medo de dizer, estou a dois passos de encontrar em ti E cara, cara, te dizer, tá legal jogar a mão, tiro o pé, swing a ver Deixa o Digitais em mim, e agora vem pedindo que esqueça Deixa o Digitais em mim, procure alguém melhor que mereça Deixa o Digitais em mim, e agora vem pedindo que esqueça Deixa o Digitais em mim, tá legal minha galeria massa Vamos, swing a ver, e aí, e aí, o Pé Galol, de Bambalada e você Abraça a minha galera, pro meu bloco me leva, me carrega, diga Vem a ver, mãe, isso é o Bambalada, swing a ver Joga no swing, e assim, ó Por que você me deixa tão solto, vou perdendo a cabeça, se estou longe de ti? Eu fico desenhando o passado, tudo está atrasado, sem você por aqui Me vejo sem medo de dizer, estou a dois passos de tocar em ti E cara, cara te dizer, e a galera do meu bloco joga a mão, diz aí, canta sim Eu sou digitais, e agora vem pedindo que esqueça Eu sou digitais, e agora vem pedindo que esqueça Eu sou digitais, digitais E agora vem pedindo que esqueça Eu sou digitais, e procura Joga essa mão, tira o pezinho Bambalada Isso é bambalada O moral Lá, 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 lá Não ser teu Fico desejando mais, esqueçando mais, porque o sol costal tá legal meu velho, venha, venha Desculpa, Deus, para de esquecer Só de pedir, eu me lembro E a linda flor meu, já se será Meus melhores beijos Joga essa mão, meu rei, venha, venha Sinto que você está ligada a mim Sempre que estou indo, é, vou lá Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim, ou nunca vai Joga pra cima É tanta graça Lá fora passa O tempo sem você Mas pode sim Se sim, amado E tudo acontecer Sinto a missão E existir Não há solidão Nem pena Essa doação Milagres Do amor Sinto uma extensão Joga essa mão Tira o pezinho É Tem tanta graça Lá fora passa O tempo sem você Mas pode sim Se sim, amado E senta uma balada, meu rei Pra dançar com você Venha Quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você Dançar com você Eu quero dançar com você É Tá legal, meu rei Foi balada, carnaval 2009 Tch, tch, tch Tch, tch 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 Representante Minas Trinta e oito Três, dois, 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 dois Quarenta e dois, onze Comigo Um Dois Um, dois, três Sai do chão 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 Tch 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 Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, a mar é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, prepara, prepara e sai do chão Sai do chão, sai do chão Eu vim Tô solteiro, mãozinha, quer namorar comigo Tô solteiro, a mar é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, a mar é proibido Quero só amor, quero só prazer Quero nada sério, eu vi só pra ti Só que tô afim, não quero nem saber Liga de Camino Gerais Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, a mar é proibido Tô solteiro, quer namorar comigo Tô solteiro, esplenta Pega esse batera, vem, vem Pega esse batera, vem, vem